Um sonho que se tornou realidade para moradores do Jardim Nova Goiânia em Senador Canedo. Famílias que esperavam por mais de 10 anos por escritura receberam a documentação da Prefeitura hoje. Vamos ver. A Marli, por mais de 10 anos, esperou ansiosa pela tão sonhada escritura do imóvel dela. Foi muito tempo de agonia e preocupação. É uma preocupação muito grande, até porque quando você não tem o documento em seu nome, você sabe que aquilo não é verdadeiro, você pensa a qualquer momento que você pode ficar sem ele. Então eu esperava ansiosa que o município pudesse fazer isso para a gente, porque você sabe que a gente não consegue tirar uma escritura que eu sei que é cara. Mas hoje eu estou muito feliz de estar aqui fazendo o cadastro, esperando ansiosamente a escritura da minha casa. O programa de regularização começou a ser feito no ano passado e já contemplou quase 500 famílias em 7 bairros aqui de Senador Canedo. Desta vez, os cadastros estão sendo feitos aqui, no Jardim Nova Goiânia. Após esse cadastro, o morador receberá a escritura em até dois meses. O prefeito de Senador Canedo diz que até o final do ano que vem, devem ser entregues cerca de 2 mil escrituras. Feito todo o levantamento, é feito o que está acontecendo aqui agora, que é o cadastramento. Isso é bairro a bairro. Nós já entregamos cerca de 480, quase 500 escrituras já em 7 bairros e a gente continua. Hoje, aqui no bairro chamado Nova Goiânia, a gente tem ali 630 cadastros no Jardim Todos os Santos, tem no Condomínio Portugal, em todos os bairros que mais necessitam, essas pessoas já estão sendo atendidas. Para fazer o cadastro, as famílias precisam trazer a documentação do imóvel e dos membros da família, incluindo dados sobre renda, escolaridade e situação civil. O atendimento aos moradores será feito até esta quarta-feira, entre 9 horas da manhã e 4 da tarde. Então anote aí o endereço, Encontro das Ruas Marechal Deodoro com Acamões, bem nos fundos da Escola Municipal Professora Celina de Souza Amaral, no Jardim Nova Goiânia.